Bom, gente, muito bem-vindos a todos vocês que estiverem aqui comigo essa noite para essa aula que eu preparei sobre engajamento nas redes sociais para quem vende. Por quê? Eu vou logo explicar para vocês que o engajamento é muito importante para todas as pessoas, porém ele tem que ser feito de maneiras diferentes entre quem vende e quem não vende efetivamente algum produto na internet. O engajamento é uma parte que é bem diferente. Então, a primeira coisa é entender que o engajamento para quem vende, ele tem que ser algo dentro de uma estratégia. O engajamento por si só, separado, o engajamento por si só, ele efetivamente para quem vende, a efetividade dele é muito, muito pequena. Se ele não tiver encaixado numa estratégia mais completa, esse engajamento aí, ele é muito vago. E o que acontece? Na verdade, as pessoas têm a ideia, a falsa ideia de que elas precisam gerar engajamento nas redes sociais. Isso se dá devido à forma que as redes sociais são montadas. Então, por exemplo, no Facebook, no Instagram, tem a coisa do curtida. Então, eu dou curtida. Então, se eu coloco uma postagem e ela tiver curtidas, dá a impressão de que, ó, eu acertei, né? Por quê? Essa postagem teve muita curtida. Ah, se eu fizer uma live, tem um monte de gente assistindo a minha live. Então, nossa, que legal. Porém, para quem vende, isso é quase nada. E é aí que as pessoas não entendem. Ah, mas eu tenho seguidores, eu tenho curtidas, eu tenho... Quando eu faço story, as pessoas veem, as pessoas comentam, mas ninguém compra. Então, por quê? Tá? Por quê? Porque esse engajamento que você tá gerando, ele não está encaixado numa estratégia de venda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é difícil a gente entender qual o papel desse engajamento sem o conhecimento, né, de estratégias de marketing. Então, imagine, uma pessoa que não tem conhecimento da estratégia de marketing, ela não consegue, por si só, adivinhar, né? Ela vê as redes sociais, ela vê as pessoas fazendo stories e fazendo isso e fazendo aquilo e ela pensa, bom, é isso que eu tenho que fazer. Então, acaba que a gente vai seguindo as outras pessoas e fazendo aquilo que a gente tá vendo, mas sem entender que, de fato, isso não vai dar resultado se eu não tiver o conhecimento do que está por trás do engajamento nas redes sociais. Bom, então, como que eu descubro onde, o que é esse engajamento? O primeiro ponto pra gente descobrir como é o engajamento pras redes sociais seria a gente entender a estratégia do funil de vendas. No marketing digital, o que que é? É a propaganda dentro da internet, é o marketing dentro da internet, ou seja, quando eu quero fazer marketing dentro da internet, existem várias estratégias, ok? Porém, a estratégia mais utilizada, a mais difundida, a que mais dá retorno, ela é uma estratégia chamada funil de vendas. Então, o que que é funil de vendas? Quando vocês verem por aí as pessoas falando, as pessoas que ensinam marketing, quando vocês escutarem funil de vendas, você precisa entender que é uma estratégia de venda. Ela é a única? Ela é só ela que existe? Não, podem existir outras estratégias, tá? Porém, a funil de vendas, ela é realmente assim, 90% em geral das pessoas que estão vendendo produtos ou serviços na internet, podem utilizar ou deveriam utilizar o funil de vendas. Quem que, por exemplo, não precisaria usar um funil de vendas? A Amazon, por exemplo, a Amazon, grandes lojas, isso quer dizer marketplaces, não precisam usar a estratégia de funil de vendas americanas, Magazine Luiza. Quando eu tenho um e-commerce ou um marketplace muito grande, eu tenho já um poder de divulgação, de dinheiro para investir em marketing muito grande e a minha marca, ela já é muito forte e eu tenho um canal de venda específico que é, por exemplo, um e-commerce, eu necessariamente não preciso fazer um funil de vendas, porque o que eu preciso é jogar dinheiro na publicidade para a pessoa clicar e ir para o meu site. Por exemplo, a Amazon, ela faz divulgação dela até na televisão. A televisão não faz parte de uma estratégia, por exemplo, de funil de vendas. Então, esses grandes comércios, ou, por exemplo, influencers digitais, celebridades, youtubers, esse tipo de pessoa que está na internet e que, de fato, ganha dinheiro trabalhando na internet, não precisa de um funil de vendas. Por quê? Porque ele, o tipo de negócio dele é diferente do nosso, por exemplo, que é vender um produto ou um serviço. Então, é isso que a gente primeiro precisa fazer, assim, uma separação, porque a gente está na internet, a gente vê um monte de coisa acontecendo e a gente acha que tudo é para a gente fazer. Então, eu vejo pessoas no YouTube fazendo um monte de coisa no YouTube e eu penso, bom, para eu vender eu preciso ter um canal no YouTube. Para eu vender eu preciso fazer live. Para eu vender eu fazer... Não, você precisa o quê? Ter um funil de vendas. É isso que você precisa ter para poder vender. Você tem que construir um funil de vendas. Dentro desse funil de vendas, você pode, sim, encaixar, por exemplo, stories no Instagram. Stories é um engajamento, é uma forma de você se comunicar com uma audiência e gerar engajamento, ok? Porém, esse stories solto, como eu já falei lá no começo, só o stories solto, ele não vai trazer o retorno de vendas. Ele pode até gerar engajamento, mas ele não vai gerar vendas. Então, esse primeiro ponto aqui para vocês é isso. Primeiro, entender que existem várias estratégias para vender. A melhor estratégia para a gente, por exemplo, que vende produto físico, que vende serviço, mas que eu não tenho um poder de marketing, uma marca muito grande, eu não tenho isso. Eu não sou uma Amazon, eu não sou uma Magazine Luiza, tá? Eu sou uma pessoa, uma loja, uma padaria, um restaurante, uma nutricionista, uma professora, uma... Enfim, eu tenho um produto de artesanato, eu preciso o quê? De uma estratégia e a melhor estratégia para nós é o funil de vendas, ok? Então, é por isso que quando eu falar de engajamento, quando eu propus falar desse assunto engajamento, eu trouxe o funil de vendas. Porque é dentro do funil de vendas que você vai encaixar esse engajamento. Porque se você continuar fazendo engajamentos por si só, apostando, o que você quiser fazer, a chance de você conseguir vender, ela é muito pequena. Ela vai acontecer na sorte, ela vai acontecer de vez em quando, ela vai acontecer por acaso. Então, você vai ficar assim, atirando, né? Para tentar acertar uma hora ou outra. Bom, a estratégia do marketing digital, chamada funil de vendas, como eu estou explicando aqui para vocês, ela... Então, se eu quiser traduzir o que é um funil de vendas, eu poderia traduzir isso numa jornada do cliente. O que é uma jornada? É um caminho, né? Que tem começo, meio e fim. Então, é uma jornada desse cliente. Então, eu preciso fazer com que a pessoa que eu desejo que seja meu cliente... Na verdade, não é que eu desejo, né? Ela... O meu potencial cliente, aquela pessoa que poderia comprar de mim, ela... Eu preciso trazer ela para uma jornada. Ela precisa seguir alguns caminhos, alguns passos, até chegar o momento da venda. E o engajamento, como vocês vão ver, ele faz parte dessa jornada. Ele está no caminho dessa jornada. Porém, ele sozinho não vai ser muito efetivo, tá? Então, o que que é essa jornada do cliente? A jornada do cliente é um caminho, como eu já falei, tá? E esse caminho, ele tem três etapas principais e é por isso que foi feito no sentido de um funil. Por quê? O que que é um funil? Um funil, ele tem uma boca larga lá em cima, né? Uma boca larga. Depois, ele vai estreitando e descendo no bico, né? Um biquinho aonde vai sair ali pouco, né? Entra muito, mas sai pouco lá embaixo. O que que significa isso? Significa que essa estratégia chamada funil de vendas e que eu vou levar os meus potenciais clientes para uma jornada, ela tem essa característica do funil, o que é uma boca larga, o meio estreito, mais estreito e depois o funil menor. Ou seja, eu vou conseguir, eu vou tentar atrair muitas pessoas, depois eu vou ter que trabalhar essas pessoas para depois algumas dessas pessoas comprar comigo. Então, você pode imaginar o seguinte, quer dizer que essa estratégia vai fazer com que poucas pessoas comprem comigo? Não, na verdade, não é isso. Acontece que é melhor uma torneira aberta e que está descendo água constantemente do que você não ter torneira nenhuma, certo? Então, se você não tem torneira nenhuma e você fica tentando cada hora pegar água de um lugar diferente, então você uma hora vai tentar pegar água ali no lugar, depois você vai tentar pegar água em outro lugar. Enfim, você está o quê? Atirando para todo lado. Ao invés de você ter uma torneira que ela sai água constantemente, tá? Então, é muito melhor você ter vendas constantemente do que você não ter um lugar onde vêm as suas vendas. Você ficar esperando a sorte, você fica esperando o cliente acontecer. Então, o que nós precisamos na internet é construir a minha jornada do cliente. A jornada que o meu cliente vai ser atraído para o meu negócio, onde ele vai entender a importância do meu negócio, do meu produto, do meu serviço e aonde depois eu vou fazer uma oferta para ele e ele vai comprar comigo. Então, eu preciso entender as redes sociais como um canal para atrair as pessoas para o meu funil. Então, se a gente entender isso, que eu preciso fazer a minha jornada do cliente, eu preciso construir esse caminho, eu utilizo as redes sociais para as etapas do funil. Então, eu vou usar as redes sociais para atrair as pessoas. Depois, eu vou usar as redes sociais também para engajar essas pessoas. E aí, a palavra engajar, você pode engajar em vários níveis, tá? Na verdade, quem estuda marketing não vai falar a palavra engajar. Essa palavra engajar, ela vem mais das redes sociais no sentido de seguidores mesmo, aquela coisa das curtidas, tá? Dentro do marketing digital, dentro de uma estratégia de venda, curtida, seguidores, engajamento, isso não vale nada dentro de uma estratégia de marketing. Mas o que que vale, então, Mirela? O que que para o marketing, o que que numa jornada do cliente é, de fato, o ponto principal? É quando você consegue captar a atenção fixa desse cliente. O que que é fixo? Quando ele começa ele a entrar em contato com você. Quando ele pede um orçamento, quando ele chama você no WhatsApp, quando ele entra para uma lista de e-mail sua, quando ele entra num canal seu do Telegram. Aí, é isso que conta no marketing. Quantas curtidas é quase irrelevante. O que me importa é, ah, quantas pessoas eu tenho na minha lista de e-mail? Quantas pessoas eu tenho me chamando no WhatsApp todos os dias? Quantas pessoas eu tenho mandando direct para mim no Instagram? É isso que conta, tá? Então, é aí que está o perigo e é por isso que eu alertei sobre o engajamento. Por quê? O engajamento, ele vai trazer seguidores, curtidas, comentários. Mas, será que ele está trazendo as perguntas, o contato do cliente? Então, vamos lá, né? Não vou falar só superficialmente. Eu vou explicar mais isso para vocês. Vamos pensar, então, um exemplo prático, tá? Eu tenho o caso aqui, vamos supor, de uma pessoa, de uma nutricionista ou personal trainer, né? O que ele vende? Ele vende um serviço para pessoas, né? Um dos serviços que eles podem vender, oferecer, é para pessoas que querem emagrecer, certo? Ok, eu tenho uma pessoa chamada Márcia, que ela quer emagrecer, ok? Ela quer emagrecer e ela está buscando informações aleatoriamente na internet. Ou ela nem está pensando nisso, mas ela está navegando pela internet. E, de repente, ela se depara com o Instagram de uma nutricionista. E, de repente, ela se depara também com o Instagram de um personal trainer, ok? E o que acontece? Essa pessoa, ela tem um problema ou uma necessidade. No caso, ela quer emagrecer. Ela começa a andar pela internet, no YouTube, no Google, no Instagram. Quando você consegue captar a atenção dela, vamos supor, ela cai no Instagram da nutricionista. Ela começa a seguir a nutricionista, ok? E, depois, ela começa a seguir também aquele personal trainer, tá? Vamos supor que os dois estão fazendo o quê? Stories, que os dois estão fazendo lives, que os dois estão fazendo postagem. Mas um tem estratégia e o outro não tem estratégia. O que acontece? A pessoa, ela começa a seguir tantas informações e aquele que tem estratégia, ele tem mais chances de convencer aquela pessoa. Porque não basta só ela se interessar pelo assunto. Ela precisa se convencer de que aquela nutricionista é a melhor para ela. Ou aquele personal trainer é o melhor. Então, a gente precisa entender que as pessoas estão na internet seguindo um monte de informação. E se as minhas informações que eu estou passando referente ao meu produto ou ao meu serviço são aleatórias, ou seja, hoje eu posto uma coisa, amanhã eu posto outra, amanhã eu posto outra, amanhã eu posto outra, mas sem um entendimento do que de fato eu preciso postar, como eu faço para convencer essa Márcia de que eu sou o melhor para ela. Não é só postando, não é só fazendo stories, não é colocando figurinha, não é isso. É eu abrir a mente da Márcia fazendo com que ela, primeiro, entenda que emagrecer para ela vai ser bom. Porque tem muitas pessoas que nem entendem a necessidade do produto. Vamos falar de um outro produto só para não ficar nesse. Por exemplo, no caso de artesanato, de festas, de pessoas como as minhas alunas vendem forminhas, vamos falar de uma noiva, tá? A noiva, ela tem muita noiva que ela não entende exatamente, exatamente por que ela precisa de forminha. Muitas vezes ela só sabe que ela precisa. Quando ela só sabe que ela precisa, qual é o nível de consciência de que ela precisa escolher aquilo muito bem escolhido? A consciência dela está muito pequena relacionado ao problema. Por quê? Porque ela não tem informações suficientes para entender que ela precisa escolher uma boa profissional de forminha. Alguém que, de fato, entregue um bom resultado para ela. Porque o nível de consciência que ela tem é muito pequeno em relação ao problema. Então, faz parte da nossa diversidade de estratégia, da parte de... Porque atrair é a boca do funil, né? É o topo do funil. Agora, o que as pessoas não entendem é o meio do funil. Que é onde eu vou trazer esse entendimento para a cabeça das pessoas. Então, quando eu estou postando, quando eu estou fazendo live, quando eu estou fazendo isso, aquilo, aquilo outro, que a gente chama de engajamento, quando eu estou tentando fazer engajamento, a única coisa que eu estou fazendo é tentando atrair as pessoas. Atrair. Atrair. Então, eu começo a ter seguidores, eu começo a ter curtidas, eu começo a ter comentários. Tá. Mas e o meio do funil? Como que eu abro a mente dessas pessoas? De que forma eu posso convencer essas pessoas de que eu sou o melhor para elas? É aí que entra o meio do funil. Que são as verdadeiras estratégias de engajamento. Porque aquele engajamento lá, de cima do topo do funil, ele é muito superficial, como eu já falei. Então, nós precisamos conduzir esse cliente, esse potencial cliente, numa jornada. Aonde eu vou atrair, depois eu vou me relacionar com ele. Mas tem essa terceira etapa aqui do nutrir. E as pessoas pulam essa etapa aqui. Por que elas pulam? Porque elas não conhecem a estratégia do funil. Tá, é só por isso que elas pulam, né? Eu, muito tempo atrás, eu também não sabia essa estratégia. Eu aprendi essa estratégia. Então, é isso que vocês estão fazendo aqui. Aprendendo uma estratégia. É isso que é importante. Eu preciso, se eu tenho um problema, olha, qual que é o meu problema? Eu não tenho, eu tô com dificuldade em vender. Esse é o meu problema. Eu já passei por esse problema. Eu ainda passo por esse problema em determinadas situações. Mas eu tenho estratégias. Então, ah, isso aqui não tá dando certo. Então, eu preciso ver outra estratégia. Eu preciso ver outro jeito. Eu preciso ver outra coisa pra fazer. Então, vocês estão certas em procurar conhecimento. Isso que eu quero dizer pra vocês. É muito importante buscar conhecimento. Porque se a gente não buscar o conhecimento, a gente só consegue ver o que os outros estão fazendo. E quando eu só olho o que os outros estão fazendo, eu não consigo entender o que tá por trás. Eu não entendo o que tá por trás. Então, quando você vê uma pessoa, olha só. Quando você vê uma pessoa que tá fazendo live, que tá fazendo um monte de coisa e ela tá tendo sucesso, é porque ela tá fazendo aquilo numa estratégia. Dentro de uma estratégia e de fora, eu não consigo enxergar essa estratégia. Eu só consigo ver o que tá pelo lado de fora. Então, o que a gente precisa entender é que existe uma estratégia chamada funil de vendas. Essa estratégia é baseada numa jornada do cliente. Essa jornada tem três etapas, tá? Só que na etapa do meio, ela tem duas funções, tá? Duas funções. A boca do funil é a parte da atração. Eu já vou falar que tipo de atividades você pode fazer para atrair. Depois, que tipo de atividade você vai fazer para se relacionar. Eu já vou falar tudo isso, tá? Mas só recapitulando. A gente precisa atrair as pessoas e principalmente fazer esse meio de campo aqui. Que é o número dois, que é me relacionar. E o número três, que é nutrir. Se eu não fizer isso e vender e tentar vender direto, o que eu tô fazendo? Eu tô atraindo e vendendo direto. Eu estou pulando esse meio do funil. E é aí que as coisas engasgam. É aí que a coisa não vai. É aí que empaca. É aí que a gente fica sem solução. Por quê? Porque eu tô tentando vender pulando duas etapas, né? Não é nem uma. Eu tô pulando duas etapas principais. Que vai fazer com que a minha torneira comece a sair água ali, tá? Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre a atração. Para que você consiga atrair as pessoas, não é também só apostar, só apostar. Você precisa montar uma... Tudo tem... Na verdade, gente, é o seguinte. Tudo tem que ser estratégico, tá? Estratégia é a palavra que define sucesso na internet. Estratégia. Você precisa ter estratégia para tudo. Para tudo. Nada pode ser aleatório. É óbvio que se você ainda não tem uma estratégia, é melhor você fazer aleatório, tá? Tudo bem. Faça. Ah, eu ainda não sei fazer direito? Começa. Vai fazendo. Tudo bem, tá? Tudo bem. Isso não é errado. O errado é eu não entender que eu preciso de uma estratégia. O errado é eu não buscar conhecimento. Isso é errado. Agora, fazer errado, né? Fazer as coisas lá, meia boca, isso não é problema. Não é problema nenhum. Na verdade, você precisa começar a fazer para você acertar. Porque existem muitos negócios diferentes. Existem pessoas que vendem forminhas que o público é noivo. Quem vende forminha para a festa de aniversário, o público já não é noiva. O público são mães. Quem vende roupa? Quem vende roupa? Tem outro tipo de público. Quem vende sapato? Quem vende maquiagem? Quem vende serviço? Imagine, quem vende celular? Sei lá, quantos produtos existem no mundo? Centenas, milhares de produtos. Todos os mercados são iguais? Não. Todos os públicos são iguais? Não. Então, a gente precisa entender que eu preciso encontrar a estratégia que dá certo para o meu negócio. Pode ser que... Vamos supor, eu tenho dois negócios iguais. Eu tenho duas nutricionistas e eu tenho uma estratégia que funciona para uma nutricionista. Essa mesma estratégia vai funcionar para outra nutricionista? Pode ser que sim, tem grandes chances que sim, mas também existe uma chance de que não. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Então, as cidades são diferentes. Então, eu posso ter uma nutricionista em São Paulo. Eu posso ter uma nutricionista numa cidade do interior muito diferente de São Paulo. A mesma estratégia que a nutricionista de São Paulo vai fazer, vai funcionar para aquela lá do interior? Ou a mesma do interior vai funcionar para aquela de São Paulo? Então, gente, não existe aqui uma fórmula mágica. O que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Não tem uma fórmula mágica que eu vou chegar aqui para vocês e vou falar assim, olha, faça isso, 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 que vai dar totalmente certo, que vai 100% de certeza que todo mundo vai comprar. Não, isso não existe, porque se isso existisse, não teria tantas pessoas estudando marketing, aprendendo estratégias e tudo mais. Até tem estratégia que às vezes funciona durante um tempo, mas depois de um certo tempo, aquela estratégia para de funcionar. Mas o que eu estou ensinando aqui para vocês? É sim uma maneira, é um estilo de estratégia, como eu já expliquei, é um tipo de estratégia. Eu estou explicando qual é o funcionamento dessa estratégia, quais são as partes dessa estratégia. Agora, não tem uma fórmula mágica que eu vou passar aqui para vocês, que vai servir para todo mundo. Mas essa estratégia, ela é fundamentada em quatro etapas, como eu já expliquei. Atração, relacionamento, nutrir ou nível de consciência, trazer um nível de consciência do cliente e depois uma oferta, uma chamada, uma proposta de venda, uma promessa. Então, o final que é a venda, ela também não é uma venda simples, só assim, compre agora, por exemplo. Então, nós vamos ver tudo isso. Então, nós vamos ver o que? As quatro etapas. Bom, na etapa da atração, o que é importante para você conseguir atrair clientes? É que você esteja presente nas redes sociais, isso é importante. Se você quer vender nas redes sociais, você, para atrair clientes, você precisa estar frequente. Então, postagem. Você vai determinar uma frequência de postagem. Vai ser uma vez por dia? Vai ser um dia sim, um dia não? Como vai ser a sua frequência de postagem? E como vão ser? Quais vão ser as suas... Que tipos de postagens você vai fazer? Você vai fazer só postagem em foto, imagem? Vai ser uma montagem, uma arte no Canva que você vai produzir? Vai ser stories? Vai ser vídeos? Então, você vai ter que definir não só a frequência, mas também que tipo de postagens você vai fazer e manter uma certa... um período, né? Então, de tanto em tanto tempo eu faço uma postagem. De tanto em tanto tempo eu faço um stories. De tanto em tanto tempo eu faço um vídeo para o YouTube. Então, você vai montar aí uma sequência, um calendário, né? Um calendário editorial, por exemplo. Nas redes sociais existem as hashtags, que são aquelas... Tem aquela joguinha da velha, né? E uma palavra. A hashtag é um bom recurso para atrair clientes, ok? Pela hashtag a gente consegue que a nossa postagem ganhe mais visibilidade. Então, usar hashtag é uma das estratégias que você pode utilizar nas suas postagens para atrair clientes. Usar a localização. Então, ali na postagem você vai ter um campo que você pode colocar a localização. Então, olha, eu fiz uma postagem, nessa minha postagem eu coloquei uma frase, uma parte escrita, né? A foto, a imagem, a parte escrita, as hashtags e coloquei também a localização. Por quê? Se a gente fala assim, na internet, olha, eu tô na internet, eu posso vender para noivas do mundo inteiro. Óbvio, sim, é verdade. Mas é mais fácil vender para uma noiva que tá na sua cidade ou para uma noiva que tá muito, muito distante. No nosso caso, das forminhas, por exemplo, é mais fácil vender para mais perto. Por quê? Hoje em dia o custo do correio para enviar grandes volumes é muito alto. Então, pelo custo do correio, pelo prazo da entrega, é mais fácil eu vender para quem tá mais próximo de mim. Que é, eu posso usar a localização. Outra coisa importante que é, as minhas postagens, elas têm a função de tentar atrair as pessoas. Então, eu tenho que gerar inspiração. Então, as minhas postagens, seria bom que eu tivesse, fossem postagens bonitas, fossem postagens agradáveis, simples, tá? Fossem postagens que chamassem atenção de alguma forma, porque eu tô tentando atrair as pessoas. Outra forma também, a última forma aqui da gente falar de atração é fazer anúncios. Quando eu faço um anúncio, vamos supor, eu tenho uma postagem que ela tá bem bonita, ela tá bem bacana. Eu já tive um feedback das pessoas que, muitas pessoas gostaram daquela postagem, por exemplo. É uma boa oportunidade para você fazer um anúncio daquela postagem, você impulsionar aquela postagem. Então, é mais uma dica aqui na atração. Vamos ver, então, sobre engajar relacionamento. Como eu gero relacionamento, tá? Para gerar relacionamento, a frequência também é importante, ok? Como eu já falei lá no começo. Não adianta você fazer uma postagem hoje, daqui só, daqui 15 dias. Por quê? Primeiro que você perde força no algoritmo das redes sociais. Segundo que, se você não tá lá o tempo todo, ela vai tá, aquele cliente vai tá sendo também bombardeado por outras pessoas. Então, a frequência é importante. Agora, além das postagens que eu falei de atração, você precisa começar a fazer postagens que gerem, que gerem conteúdo de valor, que gerem relacionamento. Como que eu gero relacionamento? Eu gero relacionamento quando eu dou valor pra minha... Eu entrego valor pra os meus seguidores, por exemplo. O que é entregar valor? É ajudar eles de alguma maneira. Quando eu ajudo, quando eu ensino alguma coisa, quando eu desperto ele pra uma coisa que ele não sabia. Ah, por exemplo. Você sabia que se você colocar uma cor mais neutra com... Se você tem flores coloridas e você colocar uma cor mais neutra, você vai dar destaque nas flores. Isso pode parecer óbvio pra você, pra quem trabalha com festa, mas isso não é óbvio pras noivas. Não é óbvio pras pessoas que não estão ligadas nessa questão de decoração, de cores, de coisas. Elas não sabem. A informação pode ser bem simples, mas se a pessoa que tá ouvindo aquela informação considerar que... Poxa, que legal! Poxa, eu não sabia disso! Nossa, que bacana! Quando você causa esse tipo de sentimento na pessoa, você tá gerando relacionamento. Então, conteúdo de valor é parte daquela estratégia do meio que é gerar relacionamento. Então, quando você pergunta pra sua audiência, quando você fala, quando você conversa com ela, quando você abre um canal de comunicação com ela, por exemplo, você faz uma live pra conversar com seus seguidores. Quando você abre essa porta de comunicação com elas, com eles, né, com os clientes, enfim, você tá o quê? Fazendo um relacionamento. Então, antes, vocês entendem que antes de você tentar vender, você tem que fazer outras coisas? Agora, ah, eu não sei o que falar, eu não sei o que postar, eu não sei o que fazer. Pesquisa, pesquisa, converse com as pessoas, pergunta o que elas têm dúvidas. Quando você estiver atendendo uma cliente que você teve, sei lá, você tem uma cliente hoje, apareceu aí pra você uma cliente, usa essa oportunidade de uma cliente que você tá tendo a oportunidade de atender e conversa com ela. Você tem alguma dúvida? Você sabe que cor que você vai usar? Você sabe por que que você escolheu essa cor? Porque quando você puxa a conversa com ela, ela vai te falar coisas. E tudo que ela te falar, quando ela falar uma dúvida, por exemplo, Ah, será que eu tenho que combinar a cor do doce com a cor da forminha? Quando uma pessoa te fala isso, você já pescou um tipo de conteúdo que você pode dar lá pra sua audiência. Porque a mesma dúvida que ela teve, outras vão ter a mesma dúvida. Então, se outras pessoas estão tendo a mesma dúvida, Significa que eu posso usar isso como um conteúdo pra passar informação. Então, nós precisamos ter nossos ouvidos atentos e também temos que ser proativas em conversar com as oportunidades que a gente tem. E eu, o que que eu faço com essa informação? Eu gero um conteúdo de informação, de valor. Não é mais um conteúdo de atração. É um conteúdo de gerar relacionamento. Só que, vamos pra próxima etapa. Porque não basta só atrair, não basta só se relacionar. Eu preciso nutrir a minha audiência. E o que que é nutrir? Bom, continuando sendo frequente, tá? Frequência, ela é importante sempre. Agora, a parte de nutrir, que seria nível de consciência, é quando você vai trazer pra pessoa um conteúdo um pouco mais elaborado. Por exemplo, existem clientes que ainda, vamos supor, olha, você atraiu uma cliente que ela acabou de ficar noiva, tá? Tu dão um exemplo aqui das noivas, de quem vende produtos pra noivas, porque as minhas alunas, a maioria delas é desse ramo, certo? Então, vamos lá. Essa noiva, ela acabou de ficar noiva. Acabou de ser pedida em casamento, sei lá, ela tá super empolgada, ela acabou de ser pedida em casamento. E aí, o que que ela faz? Ela começa a entrar nas redes sociais e ver coisa de casamento. Só que a cabeça dela, ela tá tão avoada, ela tá tão crua ainda, de informação, que é o tipo de cliente pra você fazer o quê? Um trabalho de conscientização. Porque ela ainda não tá ligada em cor. Ela nem sabe que cor da linha ela vai usar. Ela nem sabe que ela precisa de forminha ainda. Ela não sabe nada ainda. A Rosa tá falando que encerrou, mas aqui não encerrou, né? A Sandra e a Maria José tá na aula. Mas, enfim, eu vou continuar e depois eu vou salvar essa aula lá no YouTube, ok? Então, depois essa aula vai ficar salva no YouTube. Bom, então você precisa trazer informações pra aquele tipo de cliente que ainda o nível de consciência dele tá muito pequena em relação ao tipo de produto que ele vai precisar lá na frente. Então, imagina, a noiva, ela acabou de ser pedida em casamento. Quando que ela vai casar? Ela vai marcar a data ainda. Pode ser que ela casse daqui um ano, daqui dois anos. Então, neste caso, o que que acontece? Nesse caso, você precisa criar ali um nível de consciência maior. Uma forma também de você fazer isso é colocar história. Quando você conta a história do seu produto, quando você fala, quando você mostra o dia a dia do seu trabalho, você conecta muito com as pessoas. As pessoas se conectam muito com você. É uma boa forma de você também manter essas pessoas. Bom, então aqui eu coloquei o funil, né? O desenho de um funil. Pra vocês entenderem, né? Que muitas pessoas vão chegando, vão chegando. Depois você vai ter que ir esquentando essa audiência, fazendo elas se conectarem com você, se relacionarem com você e depois a gente vai chegar o final, o final que é o quê? O que a gente quer, né? Na verdade. Que é vender, certo? Então, a gente precisa, primeiro ponto, entender que a venda não vai acontecer naturalmente, ok? Ela não é uma coisa que eu faço imediatamente, primeiro, não é uma coisa que eu vou fazer imediatamente pra quem começa a me seguir. Então, eu não tenho que ficar postando produto o tempo todo, preço, preço, produto, promoção, sei lá o quê. Não é isso que eu tenho que postar pra ela. Eu tenho que fazer aquelas etapas lá do funil. E depois, na hora da oferta, eu preciso criar um momento da oferta. Eu preciso criar esse momento. Não é assim, ah, compre, peça orçamento. Não, não é isso. Eu preciso fazer uma forma com que essa pessoa esteja apta a receber uma oferta. E uma maneira, tá? Que o marketing digital, que nessa estratégia do funil usa, não é fazendo chamada de venda direto nas páginas. Ou seja, eu não vou tentar vender na minha postagem. Eu não vou ficar tentando vender no meu stories. O que eu vou fazer é chamar esse cliente pra um lugar mais reservado. Então, eu vou falar o seguinte. Você gostaria de receber uma oferta do meu produto? Você tá interessado em saber mais do meu produto? Você gostaria de participar de uma campanha promocional que eu vou fazer? Por quê? Quando você faz isso, tem dois pontos muito importantes. Primeiro, quando eu faço isso, eu não tô sendo agressiva no sentido de que, Ah, eu tô sendo, eu tô impondo uma venda, né? Ah, o pessoal tem aqui, hoje tem forminha, hoje tem tanto, forminha por X, por Y, olha, tem essa forminha aqui, ela custa tanto. Então, a pessoa que tá vendo ali essa audiência, né? Aquela, os seus seguidores ali, pode ser que a maioria não esteja ainda no momento de compra. Concorda comigo? Você acabou de atrair a pessoa, ela ainda não tá no momento de você fazer uma venda pra ela. Ou então, você ainda tá nutrindo essa pessoa, ela ainda tá aumentando o nível de consciência dela. Então, você entende que ali nas redes sociais, no aberto, no geral, não é o melhor lugar pra você vender? Justamente por isso. E quando você cria um momento especial, primeiro, você não tá sendo agressivo de impor a venda. Segundo que, você vai filtrar só aquelas pessoas que estão interessadas, entende? Aquelas pessoas que já estão no ponto, vamos assim dizer. Então, você captou uma pessoa que tá fria, tanto é que no marketing digital, as pessoas, o nome delas, sabe que nome que o marketing dá pra essas pessoas? Leads. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Quando ela tá lá na boca do funil, ela é só um visitante. Como eu falei pra vocês, ela é um seguidor. E seguidor, pro marketing, ele não tem praticamente nenhuma relevância. Ele faz parte da estratégia, porque eu preciso atrair, mas ele, efetivamente, ele tem pouca chance. Aqui, ó, se eu tentar vender pra essas pessoas que estão aqui na boca do funil, a minha chance de vender é uma a cada mil ou menos, tá? Aqui embaixo, a minha chance de vender é de 1 a 3%. Então, a cada 100 pessoas, a minha chance de vender é de 1 a 3%. Em alguns casos, pode ser 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10% Quando eu faço um funil aqui, bem, bem feitinho, tá? Um funil, um público muito bem estruturado, pode ser que aí eu tenha aí uma taxa aí de 10%. Então, gente, é por isso que seguidores não tem tanta importância. Então, eu chamo o meu lead, as pessoas de lead, quando eu começo a esquentar essa pessoa. Ela já tá conectada comigo. Toda vez que eu posto, ela comenta. Toda vez que eu faço uma live, ela aparece. E aí, ela começa a entrar em contato comigo de alguma forma. Ela faz alguma pergunta, ela começa a se aproximar de mim. Então, gente, você entende que na hora de eu tentar vender, eu preciso filtrar, dentre todas essas pessoas que estão ali na minha rede, quem é que já tá no ponto, certo? Quem que já está preparado pra eu fazer uma oferta. Então, eu chamo essa pessoa pra um lugar mais reservado. Eu falo pra ela entrar em contato no WhatsApp, ou eu falo pra ela me mandar um direct. Ah, você gostaria de... Olha, esse final de semana eu vou fazer uma oferta. Esse final de semana eu vou fazer uma apresentação dos meus produtos. Você gostaria de receber essa apresentação? E aí, você chama essa pessoa pra um particular, tá? E aí, quando você chamar essa pessoa pra um particular, é quando você, de fato, vai fazer uma oferta. Vai tentar vender, tá bom? Então, a sua chamada da oferta pode ser várias coisas, né? Olha, para saber mais, você clica no link da Bill, vai no meu WhatsApp. Para saber mais sobre essa promoção, me manda um direct. Pra você ter acesso a essa oferta, manda o seu WhatsApp. Ah, tá. E tem muitas outras estratégias que aí, com o tempo, vocês vão aprendendo. Mas então, gente, eu espero que tenha ficado claro que o objetivo dessa live era mostrar Por que que o engajamento, por si só, né? Só engajamento nas redes sociais não vai ajudar, tá? Por quê? Vocês agora visualizaram que o engajamento, ele tá dentro de uma estratégia muito maior. E aí que tá a chave dessa incógnita, né? É aí que tá a verdade. Por que que eu gero um engajamento, as pessoas estão me seguindo, as pessoas estão curtindo, estão clicando, sei lá, estão entrando, mas não estão comprando, né? Por quê? Porque você ainda não colocou todas as outras etapas aí do seu funil, ok? Então, gente... Era isso que eu ia falar. Como eu disse pra vocês, hoje foi a minha primeira tentativa aí de fazer uma aula ao vivo e eu tive algumas falhas no começo, peço desculpas. Em relação ao Zoom também, as pessoas que estavam aqui, né? A Rosa e tinha mais uma pessoa assistindo também, acabou que elas... Acho que o Zoom, depois de um certo tempo, ele interrompe a transmissão, não sei muito bem sobre isso. Então, eu quero pedir desculpas pra vocês se teve esses problemas, mas eu vou salvar essa live, eu vou subir ela no YouTube e vou colocar o link. E aí quem quiser assistir ela inteira vai poder assistir ela lá no YouTube. Quem quiser rever também vai poder rever essa aula lá no YouTube, tá bom? Eu não vou me estender pra não ficar também muito chato, muito longo. Então, eu quero só agradecer aí e é isso. Obrigada, tá bom? Grande beijo pra vocês e até a próxima! sem chegar no YouTube Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.